Ontem à noite, imaginais invadiram uma casa na zona leste da cidade de Londrina, mas de novo foi no Jardim Brasília, mesmo bairro que na semana passada, no final de semana, né, bandidos tentaram um roubo à residência. Só que a residência era de policiais. Houve tiroteio e um dos criminosos tombou morto. Os ladrões forçaram o portão da frente e também o interno para terem acesso à residência. Eles fizeram a limpa na casa, aproveitando que não tinha ninguém por ali. A residência furtada fica aqui na rua Ana Stewart, no Jardim Brasília. Quando a dona da casa chegou do serviço, por volta das 6h40 da noite, já se deparou com o portão da residência aberto e a casa toda revirada. Estouraram porta, arrumaram o portão, reviraram a casa inteira, acho que foi TV, airfryer, reviraram guarda-roupa, roupa de março que ela tinha, um monte de coisa. Cama revirada, estava bem, até prato levaram, botão de gás, essas coisinhas assim, né? Fizeram a limpa aí na casa? Fizeram, fizeram. Prejuízo, né? Quem é honesto, está trabalhando aí, aí vem um bandido e rouba. Complicado, né? A polícia foi acionada, esteve no local, mas ainda não tem pistas do paradeiro dos assaltantes. Chovendo, pode estar chuva, frio, pode estar caindo muito, porque os bandidos estão aterrorizando, amigo. Você imagina para um dono da casa trabalhar o dia inteirinho, o dia inteirinho, quando chegar na casa dele na noite e falar, nossa, agora eu vou dar uma descansada, porque assim, a gente chega cedo, à noite você quer descanso, você quer sentar no sofá, assistir a televisão ali, assistir um joguinho, pegar o filhinho do lado, e daí você chega, nossa, o portão é arrebentado. O que aconteceu? Será que alguém bateu aqui? Daí você vai entrando, você não quer acreditar, você não quer acreditar. Você vai entrando, porta arrebentada, você fala, não é possível entrar aqui. Mas você ainda acha que de repente não deu tempo, o bandido ouviu algum barulho lá e fugiu. Aí quando você abre literalmente a porta, você vê que falta televisor, computador, rádio, roupas, tênis, joias, eles limpam a tua casa inteirinha. Então só se coloca no lugar desse pai de família. Ah, você que já foi vítima, você sabe do que eu estou falando, você sabe. A revolta é muito grande, porque a família trabalha o dia inteiro, e pode ter certeza que os móveis que foram levados, compraram ali a prestação, ficaram seis, oito, dez, doze meses pagando para o bandido levar assim na mão grande. Levar assim e vender na boca de fumo, vender para o maldito receptador um objeto que você pagou mil e quinhentos, ele vender por cinhão, porque não é dele. Então para ele tanto faz. É para ficar louco da vida, não é? Não é para ficar revoltado. E o pior de tudo é quando a polícia consegue prender, você tem a plena convicção, mas a plena certeza que o marginal ordinário não vai ficar na cadeia. Ah, é demais para a minha cabeça, é demais para a minha cabeça. Por isso que essa cidade está infernal, está infestada de ladrão. E vocês não enxergam isso, vocês não estão enxergando isso. Só quem é vítima sabe, vocês moram em condomínios de luxo, são bacanas, ganham 30, 40 mil por mês, e não sabem a realidade desse nosso Brasil, dessa nossa cidade de Londrina, então é fácil socar o cara na rua. Larga lá, lá no condomínio ninguém entra.